Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma receita maravilhosa que eu gosto eu tenho certeza que você também vai gostar bolo de cenoura com calda de chocolate ah e pediu um adulto para te acompanhar ah e também se você não for inscrito, se inscreva no meu canal deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo então vamos lá para a receita precisamos de óleo é 4 ovos é açúcar fermento 2 cenouras é cortada e trigo farinha de trigo então vamos colocar o ovo dentro do liquidificador agora vamos bater batemos 2 minutinhos agora vamos colocar o açúcar bater agora uns 3 minutinhos agora vamos colocar em um recipiente e vamos colocar em um toque em pouco depois que você viu que misturou tudo na massa agora vamos colocar o farmeiro e vamos mexendo delicadamente nossa massa está pronta agora nós precisamos de uma forma untada pronta prontinho prontinho agora vamos levar para o forno e esperar 40 minutinhos e 180 graus enquanto nosso bolo está assando vamos fazer a calda precisamos de leite condensado manteiga a chocolate está doente ó manteiga sem sal tirar as vasilhas daqui para a gente mexer melhor o farmeiro mamãe com a minha mão isso não acontece agora vamos misturar tudo mistura tudo daí depois que a gente misturou vamos pedir para a mamãe colocar no fogo ai criança não pode mexer no fogo porque é perigoso tá ver a calda como é que está ficando ela está borbulhando e está soltando da panela ó isso gente a calda está ficando pronta vou esperar esfriar para colocar no bolo o nosso bolo está pronto e a nossa calda também olha que bonito ficou o nosso bolo agora vamos decorar o nosso bolo vou pegar a colher para colocar a calda no bolo olha isso gente está ficando o nosso bolo olha isso vou fazer também nos lados para ficar bonitinho mas mais gostoso ai que delícia está ficando o nosso bolo agora eu vou passar nas laterais vou pegar mais calda vou pegar mais calda colocar granulado para ficar mais gostoso ainda se você quiser colocar granulado também pode colocar gente eu sugi um pouquinho a minha forma mas não tem problema faz parte da diversão eu estou aprendendo o melhor momento comer o bolo sabe quem vai comer o bolo comigo a Alice fala oi Alice eu vou cortar o bolo isso será que ficou fofinho e gostoso é o bolo calma Alice eu vou te dar gente vou colocar no prato aqui olha isso olha isso aqui sujei na venda gente olha que ficou maravilhoso esse bolo amei gente eu vou virar o bolo para vocês verem como é que ficou dentro ó ficou lindo né ficou bem fofinho bem gostoso ó vou ver se Alice quer um pouquinho de brigadeiro acho que ela gostou mais do brigadeiro eu gostei dos dois pelo menos gente não foi porque eu fiz esse bolo mas tá maravilhoso e não deixa de fazer essa receita porque é maravilhosa e se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com seus amigos tchau Alice tchau manda beijo tchau